Confira nossa programação de quinta. Três e quarenta, os mais belos desenhos. Avise a criançada. Quatro e quinze, o aprendiz de feiticeiro. As aventuras do tio Maneco. Quatro e quarenta e cinco, o mundo mágico da criança. Corumim. Cinco horas, as histórias de João Acaiabe, as artes do professor Parapopó. Bombalalão ao vivo. Seis e meia, utilidade pública e prestação de serviços no Palavra de Mulher, ao vivo. Sete e meia, artes e espetáculos da cidade. Panorama. Oito horas, críticas, comentários e debates sobre os principais filmes em cartaz, imagem e ação. Oito e meia, mantenha-se bem informado com RTC Notícias 2ª edição. Nove horas, o escritor João Ubaldo e o convidado do Vox Populi. Dez horas, a história de um soldado, de Igor Stravinsky, grande concerto. Onze horas, as principais notícias do dia são comentadas no Informação. 11h10, AIDS, o assunto do tempo de debate.